É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido, e ainda tanto aprendeu E a vida, tão generosa comigo Veio de amigo a amigo, me apresentar a você Paralisa, com seu olhar monalisa Seu quase rir ilumina, tudo ao redor minha vida Ai de mim, me conduza, junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina, deusa com arte menina Não se prenda a sentimentos antigos Tudo que se foi vivido, me preparou pra você Não se ofenda, com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte, pra que eu chegasse a você Paralisa, com seu olhar monalisa Paralisa, seu quase rir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim, me conduza, junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina, deusa com arte menina Paralisa, com seu olhar monalisa Paralisa, com seu olhar monalisa Paralisa, com seu olhar monalisa Me fascina, deusa com arte menina Música Música Obrigado.